O que jogou mais? Você ou Rivaldo? Ah, com certeza aqui na cidade eu, né? O Rivaldo nunca jogou aqui. Quando eu precisava de jogadores de inteiras óbvios para fazer as inteiras, eu fiz muita inteira lá na CBF com a seleção feminina, mas na Olimpíada de 96 eu fiz a inteira. A inteira você é ponta-direita, você passa a ser lateral-direita. Teve lá um jogo que faltou um, eu entrei. Aí o Everton estava no ataque. Aí na linha de fundo eu dei um carrinho, mas não pegou no EF. O EF gritou e ficou rolando no chão. Eu falei, pronto, a casa caiu. Aí ele levantou depois de brincadeira e falou, não, não é nada não, eu estou brincando com você. O Felipão? Não, o Felipão só nas peladas, né? Aí eles convidaram lá os integrantes da comissão técnica. Aí a comissão técnica foi como roupeiro. Aí o jogo estava 4 a 0, aí me puseram. Me puseram, aí empatamos o jogo de 4 a 4. Aí ele falou que o destaque da pelada tinha sido eu. Aí no dia seguinte, no Vechera até comentou, falou, ó, nós temos o décimo terceiro jogador aí agora. O Felipão? O Felipão. Lá no Vechera de Goiânia. Mas ele estava todo travado, estava cheio de câimbra. Como é que era jogar com o Rock Júnior? Ele te orientava? Orientava e falava que, ô, Renatinho, sombra nada. Esqueça como falou, é pau neles. Ele falava assim? Falava, sombra nada, aqui está valendo a vida. Pau neles. Tchau, tchau, tchau.